Antes de passar a ordem do dia, eu só quero fazer aqui um comentário a respeito. Vereador Alex, da Cidade Rafar, mais uma vez, muito obrigado por tudo que tem sido realizado através da sua pessoa para a nossa Santa Casa. Parabenizo ao Nelson pelos caminhos percorridos aí. Tudo que é feito para a Santa Casa é muito bem feito e muito bem-vindo. Seja R$ 2.500, R$ 10.000, tudo é bem-vindo para a nossa Santa Casa. E tudo que a gente puder fazer em favor dela também é sempre muito bem-vindo. Quero também parabenizar o Valdir e o Binga pela liberação das minutas contratuais. Importantíssimo esse tipo de trabalho. Na questão da documentação, as pessoas têm que ter esse tipo de amparo legal mesmo. E é muito bom que vocês estejam fazendo isso. Na questão do projeto do Bruno, foi levantado pelo Bruno, pela Gil também, tenho meu total apoio, acho de extrema relevância que isso esteja sendo discutido aqui. Tenho certeza que esse projeto também será aprovado com tranquilidade. E, como Deus me abençoa sempre, com boas notícias, eu quero dizer que, nessa semana, estive na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, estive no gabinete do deputado Rodrigo Gambali, do PSL, e, ao lado do presidente da Casa da Criança, Marco Marroco, nós conseguimos 50 mil reais para essa entidade que tem tanta necessidade. Então, fica aqui, desde já, o meu agradecimento pela recepção maravilhosa que nos foi oferecida pelo deputado Rodrigo Gambali, estará aqui visitando também a nossa casa, a nossa cidade, e nós estivemos com o Marco Marroco e, através de uma emenda impositiva, nós conseguimos mais 50 mil reais para a nossa Santa Casa. Não é do meu partido, é do partido dos senhores, mas, como sempre, nós estivemos lá fazendo o pedido e conseguimos mais uma vez. Eu vejo isso como o ônus da presidência, como o bônus de estar no cargo de vereador.